Posso sentar-se? Feverendíssimo Padre Alexandre, o paroco dessa paróquia, Padre Ricardo, do Benficarado Paroquial, caríssimos irmãos, primeiro queria agradecer ao Padre Alexandre por mais esse convite, que eu já estive aqui mais de uma vez, e toda vez que eu venho, eu fico edificado com essa paróquia. E agora, nessa preparação para a dedicação da igreja, a gente vê realmente espelhadas aqui as virtudes do paroco e do povo da paróquia. Quando eu digo, a gente chega em uma casa toda desarrumada, toda suja, é porque a alma da pessoa também não está muito limpa. Quando a gente coloca em ordem a vida espiritual, a gente coloca também as coisas da gente em ordem. Então, a arrumação da nossa casa é o reflexo da nossa alma. E a gente vê aqui essa beleza dessa igreja, tudo arrumadinha. Então, mostra o zelo do sacerdote, dos sacerdotes, e também do povo que aqui frequenta, que cuidam da casa de Deus, porque aqui é a casa de nosso Senhor. E que bom que vai ser a consagração, esta indicação da igreja, que vai trazer muitas maiores graças. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, sobre este fato tão importante na vida de uma paróquia, é como se fosse o batizado da igreja, né? Então, com grande solidariedade, diz o missal aqui, a Santa Igreja consagra os seus templos, e todos os anos lembra aos fiéis o aniversário dessa dedicação. Vai ser sábado agora, então vai ser registrado o dia da dedicação. Se bem que Deus esteja presente em todo lugar, e possa espalhar as suas graças e bênçãos, onde lhe aprover, contudo, mais particularmente, Ele está perto de nós, e ouve as nossas preces em seu santo templo. Lembremos-nos sempre disso, e tenhamos na casa de Deus, um grande respeito, lugar terrível, é chamado a igreja. No que o coro cantou, e o padre rezou, no livro do Gênesis, o Salmo 83 também, terrível exército locus ister, esse lugar é terrível, é a casa de Deus, e a porta do céu, e será chamado a morada de Deus. Como são amáveis os vossos tabernáculos, Senhor dos exércitos, Minha alma suspira, e desfalece de saudades, pelos átrios do Senhor. Nosso Senhor, amava o templo, sempre é o templo de Genusalém, desde os 12 anos, já o vemos, conversando, com os doutores da lei, desde até seus pais, por três dias procurando, ele estava na casa do seu pai, e ele disse, para a sua mãe, Nossa Senhora, que perguntou, por que agiste assim conosco? Não sabias que eu devo estar ocupado, das coisas que são do meu pai? E Jesus também, quando ele entrou em Jerusalém, nós celebramos o nome de Ramos, ele subiu depois ao Monte das Oliveiras, e lá e chorou sobre a cidade. Depois ele desce, e se transforma, lá estava chorando, já prevendo a destruição de Jerusalém, aqui ele se enche de uma santa ira, ele mesmo, faz o chicote, e sai expulsando os vendilhões do templo, ele não suportava ver a casa de Deus profanada, não sabias que aqui é a casa de oração? Dizesse a casa de meu pai, e vós lhe transformaste no covil de ladrões. Jesus tão meigo, tão suave, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele que chora, há poucos, sobre a cidade, e agora, ele se transforma, o zelo da casa de Deus. me devora. Então, é o respeito pela casa de Deus. Há lugares que são sagrados, por isso que Deus diz para Moisés, e depois diz para Josué também, tira as sandálias, porque essa terra aqui é santa, essa terra é sagrada. Então nós devemos ter o maior cuidado com a casa de Deus. tudo deve ser muito limpo, muito bonito, e nós também, como vamos à igreja, nós temos que ter um comportamento diferente. Nós não estamos em qualquer lugar. É lugar de silêncio, de oração, é hora de conversar com Deus. Para conversar com os homens, nós temos tantos lugares, aqui é para conversar com Deus. Uma vez me lembro da história de um príncipe, que durante a missa, ele estava perto de um seminarista, perguntou assim para o seminarista, o que a gente estuda no seminário? E a missa estava lá, acontecendo. E o seminarista se fez de surdo. Ele perguntou de novo, o que se aprende no seminário? E assim, foi assistindo até que o seminarista respondeu, no seminário, a gente aprende a fazer silêncio dentro da igreja. Então nós vemos, como esse lugar é, lugar sagrado. As próprias roupas, quando a gente vê a igreja, não é a roupa que a gente vai para a praça, para a praia, ou outros lugares. É a roupa da missa. Uma roupa que tem mais respeito. Uma roupa mais modesta, porque infelizmente, a gente fica abismado. As pessoas vêm com aqueles shortzinhos, toda decotada. Não é. A casa é de Deus, é a casa de respeito, a casa é de oração. Não é lugar de desfile de moda. Ainda mais de moda indecente. Coisa triste. A gente vê a profanação da casa de Deus, hoje em dia. Mas eu gostaria, de aproveitar, como o próprio Jesus, que às vezes Jesus, fazia umas santas confusões, eu vou explicar o que significa isso, que ele tratava de dois assuntos, e misturava ao mesmo tempo, e a pessoa fica sem saber, se ele está falando de uma coisa ou de outra. Eu vou dar um exemplo aqui, quando Jesus fala do final do mundo. Ao mesmo tempo, ele fala da destruição de Jerusalém. Algumas coisas são para a destruição de Jerusalém, outras para o final do mundo. Você tem que saber separar aqui, porque a destruição de Jerusalém, é uma imagem do que vai acontecer no final do mundo. A mesma coisa com a relação ao templo. Jesus faz essa santa confusão, no bom sentido, evidentemente, nós não iríamos fazer confusão errada. Quando passaram pelo templo, os apóstolos ficaram admirados, para aquela construção, falaram, olha que construção belíssima. Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. Depois ele diz assim, destruí esse templo, e em três dias eu o reedificarei. Quando Jesus foi preso, e foi apresentado no sinédrio, para ser julgado, apareceram as falsas testemunhas. E uma delas disse, ele disse que ia destruir o templo, e depois em três dias reedificar. Nosso Senhor não falou que ele ia destruir o templo. Ele fala, vou mudar o verbo para você, né? Vocês destruam o templo, que eu vou reconstruir esse templo em três dias. Como é que é isso? Jesus fala do templo, mistura a coisa, e está falando do templo, que era o corpo dele. Quer dizer, vocês vão me matar, vão destruir esse corpo, mas eu vou reconstituir esse corpo, reconstruir em três dias, com a ressurreição, porque de São João, lá no Começou Evangelho 3, capítulo 2, que, os apóstolos se lembraram, da palavra de Jesus, depois da ressurreição, sabem que ele disse, que ia reconstruir o templo, este templo, que é o nosso corpo. Então, nós temos que pensar, que esse templo aqui, tão belo, tão bonito, e assim deveria ser o nosso templo, a nossa alma, bela também, cheia de luzes, lá de escuridão, lá de trevas. Este nosso corpo, é uma igreja, é templo da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, habita em nós, aqui é um templo de pedra, de mármore, de granito, de tijolo, enfim, e aqui é um templo vivo, nós somos templos vivos, de Deus. Nós devemos ter o mesmo respeito, com o nosso corpo, como nós temos com a igreja, como nós não suportamos, ver uma igreja profanada, infelizmente, e infelizmente, existe muita profanação, nas igrejas, nós não podemos também, profanar o nosso corpo, porque também, é casa de Deus, nós somos templos vivos, e olha que nós somos sacrários, o que é o sacrário? Aquela casinha, que fica no meio do altar, onde se guarda o Santíssimo Sacramento, quando nós comungamos, nós nos tornamos sacrários vivos, da Eucaristia. E tem que ser perguntado, depois do lado da tentação, do pecado, eu vou profanar esse templo de Deus? Eu vou profanar esse sacrário? A gente tem que pensar isso, antes de pecar. Por isso, é que São Paulo, vou ler aqui, a epístola de Deus, que são os coríntios, no capítulo 6, São Paulo, fala assim, deixa eu só dar a procuradinha aqui, sobre o respeito que nós devemos ter, aqui justamente, no capítulo 6. Olha o que São Paulo diz. mais à frente, mais voções mesmos, que fazeis injura. Bom, porventura, porventura, não sabeis que os injustos, não possuirão o reino de Deus? Quem que não vai possuir o reino de Deus? São Paulo vai dar uma lista, e a gente vai fazer, em seio de consciência agora. Será que eu estou nessa lista aqui, dos que não vão possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha aqui. Nem os fornicadores, vocês sabem que é fornicar, né? Nem fornicadores. Pessoas solteiras, que não praticam castagem, estão fornicando. Portanto, nem os adúlteros, com muito mais razão, a fornicação mais, uma agravante. Nem os idólatras, quando eu falo idólatra, São Paulo se refere à idolatria, de adoração de Deus falsos. É a adoração do dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus. Nem os adúlteros, que eu falei, nem os fornicadores, nem os adúlteros. Nem os efeminados. Olha. Eles estão proibindo a Bíblia, entrar, uma ministra, eu vou dar o nome dela, Carmelúcia, proibiu de, a presença, de Bíblias, na escola. Eu tenho pressão, que a Bíblia é homofóbica. Deus é homofóbico. Ele é o autor da Bíblia. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Vocês sabem o que são os sodomitas? Sodoma. Sodoma. Essa cidade foi destruída, com chuva de fogo, enxofre. Por causa do pecado. Tem que falar uma coisa clara. Por causa do pecado, homossexualismo. Sodomia. Isso. Nem os sodomitas. Por quê? São pecados contra o templo de Deus, que é o corpo. Tanto os fornicadores, como os adúlteros, como os sodomitas. Aí coloca mais aí, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a embriaguez, nem os maldizentes, nem os roubadores, possuirão o reino de Deus. E ele diz, e tais é eles, alguns de vós. Vocês eram assim, mas fossem lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vocês não podem voltar atrás. Não vão fazer como os judeus, que foram libertados da escravidão do Egito, onde sofriam terrivelmente, mas depois lá no deserto, eles queriam voltar, porque tinham saudade das carnes e das cebolas do Egito. Quantas vezes o católico fica com saudade do tempo que ele vivia uma vida de pecado. Ou na fornicação, ou no adultério, ou na sodomia, ou na embriaguez. Ah, que saudade que eu tenho daquele tempo. Mas, pera lá, ele não foi, como diz São Paulo, lavado, santificado, justificado, mediante o Espírito de Deus. Então, mas São Paulo vai dizer que tudo melisto, mas nem tudo convém. Depois, vou dizer aqui, porém o corpo não é para a fornicação. Isso é bom para os namorados, sabe por quê? namoro hoje. Tem que ter sexo. Se não tiver sexo, a pessoa não quer namorar, então a pessoa se entrega. Aí vira aquele negócio que o Papa fala, da teoria do descarte. Usa, 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 mas descarta. Então, vou repetir aqui. Eu estou falando isso, porque Jesus justamente faz essa coisa, essa aplicação. O templo e o seu corpo. Nós também. Esse templo aqui e o meu corpo. Esse templo tão bonito, mas a minha vida não corresponde à beleza desta igreja. Eu não sou essa maravilha que eu estou vendo aqui. Então, o corpo não é para a fornicação. Está tudo no capítulo 6, texto da 1ª Epístola dos Coríntios. O corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará nós com o seu poder. Mas vai haver uma ressurreição diferenciada para aquele que respeita o corpo, para aquele que não respeita o corpo. Uns vão ressuscitar para a glória e outros para a ignomínia. Aí ele fala aquilo que nós já falamos aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu, pois, os membros de Cristo e falo-se em membros de uma prostituta? De modo nenhum. Não sabeis que o que se junta a uma prostituta torna-se o mesmo corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ao contrário, o que está unido ao Senhor é um só Espírito com Ele. Fugir da fornicação, qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Porventura, não sabeis que os vossos membros são templos do Espírito Santo. Os vossos membros são templos do Espírito Santo que habitam em vós, que vos foi dado por Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Eu não posso fazer com o meu corpo. Eu não posso tirar minha vida. A vida é minha. Eu tiro a hora que eu quero. Vou me suicidar. Não. A vida minha não pertence a mim. Pertence a Deus. Eu vou cortar um braço, a minha mão. Muita gente cortava dedo para poder aposentar, viver de benefício. Muita gente fazia isso. Vive sem dedo. Não pode. Você não pode se mutilar. Porque pertence a Deus. Seu corpo pertence a Deus. E não a você. Então, não saber se os vossos membros são templos do Espírito Santo que habitam em vós. O Espírito Santo que habita em vós, que vos foi dado por Deus e que não pertenceis a vós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos. Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai e trazia a Deus no vosso corpo. São Paulo na primeira epístola dos Coríntios, capítulo 6, todas as verdades que nós devíamos meditar, pensar, como nós abusamos do nosso corpo, transformando-o em instrumento do pecado para satisfações que são condenadas aqui pela Sagrada Escritura, pelos momentos de Deus, sexto mandamento, não pecar contra a castidade. o nono mandamento, não desejar, nem sequer no desejo. Porque Jesus, ele não se contenta só com o exterior, ele vê o interior. Portanto, não é só não pecar contra a castidade, é não desejar. A mesma coisa. Não é só não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Não é só não matar, pegar um revólver e matar. É que de São João, aquele que odeia seu irmão é homicida. Então, gente, você, já matou alguém? Eu não. Se você odiou alguém, você é homicida. Quem disse é o João? Quem odeia seu irmão é homicida. Porque mata na alma, mata lá dentro. Que para Deus, que vale, é intenção. É como se a pessoa tivesse cometido o pecado. Como o próprio Jesus disse, o homem que olhar para uma mulher, evidente com má intenção, já pecou. mesmo que não tenha se aproximado dela. Porque Deus olha o íntimo da alma. Nós vemos apenas aparências. E as aparências enganam. A gente olha, nossa, que pessoa santinha, que pessoa santa. Vai ver a vida dela por baixo dos panos. como é que funciona. Eu até sempre digo, olha na igreja, todos nós somos santos. Olha, parece todo coro de anjos que estão aí. Meu Deus do céu, tudo santinho. Aqui eu tenho a impressão que é assim mesmo, que o pessoal aqui é santo de verdade, né? Mas, vai ver na casa como é que a pessoa se comporta. Vai ver como ela usa o celular dela para ver o quê? Na pornografia? Vai ver as conversas que ela tem com os amigos? Será que corresponde aquilo que ela crê? Não existe uma dicotomia entre a sua fé e seu comportamento? Nós precisamos mostrar pela nossa vida que nós somos templos de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. E jamais poderemos expulsar o Espírito Santo deste templo para dar lugar ao Espírito Maligno. É isso que nós fazemos quando nós pecamos. O pecado mortal é um cartão vermelho que nós damos para o Espírito Santo, para a Santíssima Trindade. Pode sair que vai entrar outro Espírito no lugar. A realidade é que o pecado é isso. por isso nós temos que expulsar logo o Maligno e fazer uma boa confissão. Aquela confissão. Aquela confissão que você nunca fez na vida, que ficou coisa lá atrás escondida, com vergonha, não contou direito, procurou maquiar o pecado, arraba o padre não pensar que você é. Nós não somos nada, nós somos um saco de miséria. Desde que a gente se ajude com o funcionário, o padre sabe que nós somos feitos de barro. ele sabe que nós somos herdeiros de descendentes de Adão e Eva, portanto temos sequelas do pecado original. Por isso a gente confessa de uma senhora muito piedosa, muito religiosa, sempre tem na igreja essas pessoas muito religiosas, graças a Deus, mas de uma lá que servia na igreja de São Francisco e de Sales. Era uma santa, todo mundo achava uma grande devota. Um dia essa senhora resolveu fazer uma confissão. Chegou para São Francisco de Sales, não é São Francisco de Sales que conta, porque a confissão não pode revelar segredos. Essa mulher mesmo que conta. Ela disse, olha, se eu sempre considero uma santa, agora o senhor vai ver quem eu sou. Aí ele foi contando aqueles pecados, aqueles pecados vergonhosos, que aí chega o diabo que quer trancar a língua da gente. Na hora da confissão, fala muito rapidinho, fala baixinho, para o pai não escutar direito. cada pecado que ela falava, o santo sorria. Ele perguntou, ela perguntou, mas por que o senhor está rindo? Eu estou vendo, cada pecado que você encontra, tem um diabo que está saindo de você. Estou feliz com isso. No final da confissão, ela falou assim, padre, antes o senhor talvez me chegasse uma santa, e agora? Depois dessa confissão que eu fiz, mostrando meus podres todos, o que você acha de mim? Agora, eu acho que você é uma santa. Agora você é santa, confessou, acabou o pecado. Quem não tem pecado é santo, não precisa ser canonizado, não. No céu só entra santo. Por isso que quando a gente não se santifica aqui, a gente tem que se santificar na marra, lá no purgatório, vai ser no fogo, tem que purificar lá. Por isso que é bom a gente aceitar os sofrimentos aqui, oferecer a Deus, em vez de ficar reclamando. Bom, eu gostaria para terminar aqui, para me alongar, porque eu trazei, nós trazamos meia hora, mais ou menos, porque o Eise nos mostrou o caminho errado, e depois teve um acidente que o trânsito ficou parado um tempão, eu quero me justificar aqui, mas padre, eu sou também do observo horário, nós estamos aqui esperando a missa, né? Então, eu não vou me estender muito. Mas eu gostaria aqui de lembrar justamente da nossa condição, porque quando o bispo vai sagrar uma igreja, vai dedicar uma igreja, ele faz a unção, o que é a unção? É a consagração a Deus. O bispo, na quinta-feira santa, ele sagra os santos olhos, olhos de ifemos, olhos de batismo, olhos de crisma, o mais importante, olhos de crisma, tudo isso é importante, mas se apresenta o Espírito Santo. Então, sagra-se os reis, antigamente, hoje, em Terrique, que é sagrado, reis, sacerdotes, são ungidos, os profetas eram ungidos, e os templos eram ungidos. Hoje, o cristão é ungido, porque a palavra Cristo significa ungido. Então, o templo é ungido, nós somos o templo de Deus, nós somos ungidos no batismo, somos ungidos na crisma, somos ungidos, estamos gravemente enfermos, e o sacerdote é ungido, o bispo também é ungido na sagração dele. Então, na catequese de Jerusalém, que já dá-se catequese de Jerusalém, é a catequese mistagógica, diz assim, batizados em Cristo, e revestidos de Cristo, vós vos tornaste semelhantes ao Filho de Deus. Olha que coisa, pelo batismo, nós nos tornamos semelhantes ao Filho de Deus. Nós já éramos em margem de Deus para a criação, agora somos semelhantes ao Filho de Deus. Com efeito, Deus, que nos predestinou para a adoção de filhos tornou-lhes semelhantes ao corpo glorioso de Cristo, feitos por tantos participantes do corpo de Cristo, com toda razão sois chamados cristãos, isto é, ungidos, pois foi de vós que Deus disse, não toqueis nos meus ungidos. A gente tem que ter um cuidado para respeitar os ungidos, o padre é ungido, o bispo é ungido, o papo é ungido, o próprio Davi, que era perseguido por Saúl, e Saúl queria matá-lo, ele teve a oportunidade de matar Saúl, ele não matou, sabe porquê? Diz Davi, ele é ungido do Senhor. E quando, alguém chegando dando a notícia de que tinha matado Saúl, ele se mata ele também, porque ele matou um ungido do Senhor. Não é matar só, matar com a língua, fala mal, tem gente que fala mal do Papa, precisa ter um cuidado com essa língua que é assassina. Tornasse-vos cristãos no momento que recebesse o selo do Espírito Santo, que é o caráter do batismo. E tudo isso foi realizado sobre vós em imagem, uma vez que sois imagem de Cristo. Será que a gente pensa nisso? Eu sou imagem de Cristo. É uma oração que eu aprendi com uma meninazinha pequenininha chamada Teresinha, não é Santa Teresinha do Mínio Jesus. Eu li essa história não sei onde, não sei quando. E nem foi sonhando, eu li. A menina fazia a seguinte oração, ó Maria, que os que me vejam, vos vejam. Eu faço a observação, eu aprendo com ela, ó Jesus, que os que me veem, vos vejam. Uma vez estava andando num bairro, lá na minha, esse paróquia, tinha um menino gritando, Jesus, Jesus, ó Jesus. Eu falei, será que Jesus está aí? Eu olhei para trás, era eu. Jesus era eu. Não era por causa da minha cara linda, maravilhosa, era por causa da minha roupa, né, da batida que me identifica com o próprio Jesus Cristo. Eu estava passando em frente ao mercado, uma menina falou assim, gente, ó Deus, engraçado, logo lhe se fala referência do Padre com Deus, o Padre foi tirado do meio dos homens para ser constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus, como diz a Epístola dos Hebreus. E no metrô, algum tempo atrás, que acontece a história algumas vezes, uma criança, uma de um dos quatro anos, estava sentada de frente para mim, e a mãe de costas para mim, e voltaram para a criança. uma criança falou assim, mãe, eu estou vendo Deus. Aí a mãe, disse, onde? Ela olhou para trás, não meu filho, não é Deus, não, isso é servo de Deus. Mas uma criança de quatro anos, que vê na imagem do Padre, o Deus, assim também é nosso comportamento, nossa vida, nós temos que mostrar que nós somos filhos de Deus, nós somos julgidos, nós somos imagem de Cristo, não precisa usar batina, não, o povo, ninguém usa batina, é pela nossa própria atitude, pelo nosso comportamento, pela nossa vida, fala mais do que as nossas palavras. E ainda, nessa, nessa catequésima estagógica, das catequias de Jerusalém, na verdade, quando ele foi batizado no Rio Jordão, Cristo, e saiu das águas, nas quais deixaram a fragrância da sua divindade, realizou-se então a destino do Espírito Santo em pessoa, repousando sobre ele como o igual sobre igual. O mesmo aconteceu conosco, depois que subistes da fonte sagrada, depois que fosses batizado, o óleo do crisma vos foi administrado imagem real daquele com o qual Cristo foi ungido, e que é, sem dúvida, o Espírito Santo. Mas recebemos o Espírito Santo, pessoa crismada, não está nem aí. É a segunda unção, Isaías, contemplando profeticamente esse Espírito, disse em nome do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e enviou-me para dar a boa nova aos humildes. Cristo jamais foi ungido por homem, seja com óleo ou com outro ungüento material, mas o Pai, ao predestiná-lo como salvador do mundo inteiro, ungiu com o Espírito Santo. É o que nos diz São Pedro, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo, está exato os apóstolos. E o profeta Davi cantava, vosso trono a Deus é eterno, sem fim, vosso centro real, vosso cetro real é sinal de justiça, a vós amais a justiça, odiais a iniquidade, por isso que Deus vos ungiu com óleo, devos mais alegria que aos vossos amigos. Salmos 44, Cristo foi ungido com óleo espiritual da alegria, isto é, com o Espírito Santo, chamado de óleo de alegria, precisamente por ser autor da alegria espiritual. Vós, porém, fossem ungidos com óleo do Crisma, tornando-vos participantes da natureza de Cristo e chamados a conviver com Ele. Quanto a mais, não julgueis que este Crisma é um óleo simples e comum. Depois da invocação, já não é um óleo simples ou comum, mas um dom de Cristo, Espírito Santo, tornando-se eficaz pela presença da divindade. Simbolicamente, urge-se com Ele a fronte e os outros membros, enquanto o corpo é ungido com óleo visível, o homem é santificado pelo Espírito Santo que dá a vida. Então, nós temos que viver essa nossa consagração a Deus pelo batismo e pela Crisma, refletir muito sobre isso, sobre nossa dignidade. Tem um provérbio francês que diz La noblesse oblige, a nobreza obriga. Eu sou nobre, eu sou filho de Deus. Eu sempre, eu já vi fase de praxão de caminhão, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu tenho que me comportar, um príncipe tem que se comportar como um príncipe. La noblesse oblige, a nobreza obriga. E eu sou muito mais que um príncipe, eu sou imagem do próprio Jesus Cristo. E vamos pedir então a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, cuja missa estamos celebrando, eu estou rezando o texto, usando o texto da Missa da Imaculada Conceição, que é a Padroeira, ela que é o templo vivo de Deus, o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora todos os momentos da sua vida, mas é que o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e Nossa Senhora foi concebida por obra do Espírito Santo, que nos ajude, como também lá na no dia de Pentecostes, o que é que diz os atos? Estavam os apóstolos reunidos em oração com Maria, Mãe de Jesus. Então, estejamos sempre em oração, sempre com Nossa Senhora, como diz São Bernardo, um devorte de Maria jamais perecerá. o que é? Não. O que é que é que é a A ser? Obrigado.